Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Física e hoje o assunto que nós vamos tratar é sobre mais uma das grandezas vetoriais aqui utilizada na parte da eletricidade que é o campo elétrico. Então, só relembrando, na aula passada nós trabalhamos com a lei de Coulomb que relaciona a força elétrica entre as cargas e que essas forças elétricas aí elas são de mesma intensidade, sentido contrário e elas são também inversamente proporcionais ao quadrado da distância entre essas cargas. O campo elétrico, é interessante que nós podemos definir o campo elétrico baseando-se no conceito de força elétrica. Então, assim, vamos considerar o seguinte vamos considerar que nós temos uma determinada carga vamos considerar aqui uma determinada carga Q e em torno dessa carga existe uma região aqui do espaço nós vamos marcar aqui toda uma região do espaço delimitada por essa carga e essa região aqui vai ser finita ela vai ter até uma certa distância limite em torno dessa região a influência de uma determinada força elétrica então, se eu colocar qualquer carga em volta dessa outra carga aqui essa carga maior aqui vai exercer uma força elétrica na carga que eu colocar aqui. Então, o campo elétrico se baseia no seguinte pressuposto que esse campo elétrico enquanto existiu essa carga aqui vai existir uma região no espaço conhecido como campo elétrico que vai agir com uma determinada força sobre uma carga ou um determinado ponto ou um conjunto de cargas então, nós podemos considerar esse campo elétrico essa região no espaço então, a região no espaço aqui vou colocar a região no espaço região no espaço região no espaço região no espaço em torno de uma carga na qual ela exercerá força elétrica aí nós entramos com a grandeza que nós usamos na passada força elétrica então, o que acontece? acontece que essa carga só vai exercer força elétrica em torno dessa região então, se você começar a afastar a carga que você colocar aqui aproximar se você começar a afastar essa carga vai existir um ponto que essa carga não exerce força sobre a outra e nem a outra vai exercer força sobre essa carga então, você estará fora dessa região do campo elétrico então, o campo elétrico está relacionado a isso outro ponto importante é que nós podemos imaginar o seguinte como que essa carga vai enviar vai aplicar uma força sobre outra carga vai enviar essa informação e aplicar uma força já que essa força ocorre a uma distância uma determinada distância essa informação que chega da carga até a outra carga que eu vou colocar no espaço vai ser enviada a partir do campo elétrico então, o campo elétrico que envia essa informação vamos imaginar, então, aqui que eu coloque uma determinada carga de prova vamos colocar uma carga de prova aqui um Qzinho vamos chamar essa carga de prova Q Q minúsculo então, vamos chamar isso aqui carga de prova nós vamos provar a existência do campo elétrico então, vai existir sobre essa carga um determinado vetor força devido à força exercida pela carga maior então, vamos dizer aqui deixa eu melhorar vou colocar esse símbolo de carga de prova um pouquinho mais embaixo aqui aqui fica melhor carga de prova aqui então, nós podemos pegar a força que vai ser exercida da carga maior para a menor nós podemos pegar a linha de força vai ser do centro da carga maior até a carga menor então, existe essa linha de força e na direção dessa linha de força nós vamos dizer que vamos dizer que essa carga aqui as duas são positivas então, vai ter uma determinada força elétrica sobre essa carga de prova certo? então, aqui existe uma força elétrica sobre essa carga maior qual a direção e o sentido? a direção vai depender muito do sinal das cargas e o sentido o sentido vai ser ao longo dessa linha que nós vamos chamar também linha de força ou linha de campo elétrico a definição de campo elétrico aqui eu vou fazer eu não vou seguir muito a sequência da apostila eu vou fazer uma definição que eu sempre faço partindo do conceito de força a apostila faz o contrário ela define o campo elétrico e depois define o conceito de força eu prefiro fazer o contrário porque nós já vimos o conceito de força elétrica e já sabemos bem o que é então, o que nós temos? nós temos um determinado campo elétrico mas agora a pergunta é a seguinte como como calcular o campo elétrico sobre campo elétrico dessa região? calcular o campo elétrico a gente vai chamar de campo elétrico obviamente nós vamos chamar esse campo elétrico aqui de E como que a gente vai calcular esse campo elétrico E nós vamos determinar aqui então é o seguinte vamos imaginar que o campo elétrico que nós queremos determinar aqui ele vai ser o que? ele vai depender da força exercida sobre a carga de prova a força que a carga maior exerce sobre a carga de prova então vamos escrever aqui vamos determinar a força elétrica que a carga maior exerce sobre a carga de prova vamos colocar os valores aqui em módulo e essa carga aqui nós não vamos ainda definir o sinal dela enquanto nós deixamos ela em módulo certo pessoal? temos que imaginar que além dessa força elétrica sobre a carga menor a carga menor também exerce uma força elétrica sobre a carga maior vamos desconsiderar aqui esse recíproco vamos só pegar essa primeira parte mas nós vimos o seguinte nós vimos que essa força elétrica ela era definida deixa eu escrever em outra cor a força elétrica vou escrever ela em azul aqui para poder substituir ela era definida como o que? da aula passada é a constante eletrostática que multiplica a carga maior vezes a carga menor dividido pela distância ao quadrado certo? que distância é essa? vamos definir que é a distância vamos ver que essa distância é a distância da carga maior até a carga menor essa aqui vai ser a nossa distância certo? se nós temos definido a distância aqui distância ou r ao quadrado vamos colocar aqui distância ao quadrado dividido pela carga menor continuamos esse termo aqui da carga menor o que nós podemos fazer aqui? simplificar se eu tenho carga menor em cima e tenho a carga menor aqui embaixo nós podemos cortar esses valores da carga logo a definição do campo elétrico vai ser o seguinte o campo elétrico ele é definido como o modo do campo elétrico é a constante eletrostática a carga a carga que gera esse campo elétrico dividido pela distância ao quadrado aí a definição lembrando constante eletrostática no vácuo quanto que ela vai valer? lembre lá do valor da constante eletrostática no vácuo constante eletrostática no vácuo quanto que vai valer o nosso cavaco? ele deu um branco agora esse valor vamos pegar aqui 9 vezes 10 9 vezes 10 a 9 né é tanta constante 9 vezes 10 a 9 vou pegar aqui só um pouco a unidade quanto que vale a carga elétrica? quem que é esse que mais colocou aqui a carga vamos colocar aqui chamar ela carga geradora geradora de campo então nós temos assim como nós temos a carga de prova nós temos o que? é como sendo a carga geradora que vai gerar o campo e a de prova que vai sofrer a força da carga geradora e no caso aqui o d ao quadrado vai ser a distância distância da carga geradora a distância da carga geradora ao campo ao a carga de prova o que nós podemos notar aqui pessoal? que essa fórmula ela não depende da carga de prova ou seja esse campo elétrico isso aqui é um ponto mais importante esse campo elétrico vai existir independente dessa carga de prova eu posso colocar essa carga de prova para poder calcular a força entendeu? se eu tiver uma carga de prova qual fórmula que eu uso? eu uso essa fórmula aqui de cima aí eu pego o valor da força eu posso pegar o valor da força aqui e dividir pelo valor da carga se eu tiver uma carga de prova e se eu pegar e se eu pegar agora eu vou apagar esse desenho vou deixar ele menos carregado e se eu agora tirar essa carga de prova a pergunta seria será que eu vou ter um campo elétrico? vou continuar tendo um campo elétrico? deixa eu apagar tudo aqui então se eu imaginar a seguinte se eu tenho essa carga de prova aqui aí o lugar de eu ter uma carga de prova eu tenho carga geradora aqui eu vou ter uma o lugar de eu colocar a carga de prova aqui eu vou deixar eu quero que eu coloque o campo elétrico nesse ponto aqui nesse ponto P será que vai existir? vai existir campo elétrico aqui? na verdade sim enquanto existir a carga geradora vai existir o campo elétrico em torno do espaço independente se existir carga de prova ou não eu posso colocar a carga de prova para poder calcular a força sobre ela se eu não tiver carga de prova simplesmente eu pego o campo elétrico a partir dessa fórmula conhecendo a carga geradora conhecendo a constante eletrostática do meio vamos considerar aqui se meia vácuo daí eu uso 9 e 10 a 9 e eu dei ao quadrado a distância que distância que vai ser nesse caso aqui? distância vai ser a distância do Q até o ponto do ponto ou carga de prova se existir uma carga de prova o que vai acontecer? vai acontecer que essa se eu cessar se eu tirar essa carga daqui instantaneamente não vai haver o que? não vai haver campo elétrico sobre esse ponto aqui só que quanto que é esse instantaneamento aqui? é a velocidade da luz tá? em outras palavras se eu tiro a carga daqui ela deixa de existir o campo elétrico deixa de existir se eu tiro essa carga dele essa carga geradora podemos imaginar uma coisa um conceito mais prático é sim lembra que eu falei pra vocês numa aula lá que a velocidade dos elétrons num fio não é tão grande velocidade dos elétrons num fio não é tão grande mas quando o que que é a velocidade da luz que acontece? é quando eu aperto a chave na verdade eu ligo o campo elétrico ao longo do fio e esse campo elétrico chega na lâmpada a velocidade da luz é por isso que a lâmpada acena instantaneamente mas não porque o elétron viaja a velocidade da luz e por sinal o elétron é bem lento ao longo do fio o que vai fazer com que eu aperte a chave lá pra ligar a lâmpada vai ser e a lâmpada acena quase que instantaneamente é a velocidade do campo elétrico que eu aplico no fio e fazendo mover as cargas ou aplicar a força sobre essas cargas certo? então nós temos essa região nós podemos de uma maneira geral então a partir do calcular o campo elétrico a partir de duas formas vou colocar então a primeira forma é com a existência de uma carga ou ou não então aqui aquela equação essa equação de cima aqui geralmente nós usamos ela para calcular a força sobre uma carga conhecendo o campo elétrico também então nós podemos escrever assim a força elétrica eu posso passar a carga para cima vai ficar a famosa fórmula do FEC aqui é eu não tenho FEC eu tenho FEC aqui só para lembrar então você pode calcular a força sobre essa carga aqui força elétrica sobre essa carga conhecendo o campo elétrico em torno da carga e o valor da carga de prova é um dos pontos que nós vamos resolver em alguns exercícios aqui e também você pode calcular simplesmente o campo elétrico em torno da carga que nós já vimos a partir dessas duas formas aqui que nós vamos utilizar então nós já calculamos o módulo da carga agora do campo elétrico agora como que nós vamos definir a direção e o sentido desse campo elétrico é bem interessante notar que a direção e o sentido dependem muito do sinal dessa carga geradora não da carga de prova esqueça da carga de prova dessa carga geradora então como que nós vamos definir a direção e o sentido do campo elétrico ou ou que o livro se refere às linhas de campo elétrico como que serão essas linhas de campo elétrico uma coisa que nós temos que lembrar aqui que o campo elétrico nós temos que deixar bem claro aqui como o campo elétrico tem direção e sentido módulo de direção e sentido o campo elétrico elétrico é uma grandeza vetorial claro ela está nessa parte da sessão aqui do livro que nós vimos que nós estamos trabalhando com grandezas vetoriales assim como a força o campo elétrico também é uma grandeza vetorial e como que nós vamos fazer essas desenhar essas linhas de campo aqui linhas de campo elétrico tem uns esqueminhas aqui está bem explicado tem detalhes sobre todas essas linhas aqui na página da apostila lá na página 23 24 eu vou fazer uma maneira resumida mas eu recomendo que vocês leiam todos os parâmetros aqui os parâmetros então o que nós temos vamos considerar que eu tenho uma carga positiva como que vai ser essas linhas de campo elétrico quando uma carga for positiva elas vão estar saindo da carga essas linhas de campo estarão saindo vamos dizer que isso aqui é um vetor campo elétrico em torno de uma carga pontual essas linhas de campo vamos chamar aqui vetor campo elétrico E com uma setinha em cima saindo E agora quando a carga for negativa como é que vai ser essas linhas de campo da carga geradora vai ser linhas de campo ao contrário entrando nós temos aqui se for negativa o pessoal vão estar entrando é claro que essas linhas aqui elas são ao longo do ralho existem é claro que eu desenhei algumas linhas de campo aqui entrando é claro que eu desenhei algumas linhas de campo mas são infinitas linhas de campo saindo no caso da carga positiva e entrando no caso da carga negativa certo? então entrando ou saindo não esqueçam disso porque aqui nós estabelecemos o módulo e agora aqui a direção e o sentido direção radial entrando ou saindo dependendo do sinal da carga geradora certo? agora nós podemos brincar um pouquinho mais no livro de detalhe se eu pegar duas cargas positivas e aproximar ele vai ter um certo desvio carga negativa duas cargas negativas mas uma que eu gosto de chamar minha atenção aqui é esse sistema e se eu tiver aproximar uma carga positiva e uma carga negativa aqui a gente vai ter resultante de campo elétrico resultante nós vamos estudar só na aula de semana que vem campo elétrico resultante o que vai acontecer? essas linhas de campo estarão saindo da carga positiva e indo para a carga negativa saindo da positiva e indo para a negativa e assim por diante até distorcer tudo saindo do positivo e entrando para o negativo essa distorção é devido a simetria aqui pontual aqui das cargas isso também essa lei também é a válida se eu pegar vamos imaginar que eu tenho o lugar de ter duas cargas apenas eu ter um objeto carregado positivamente pode ser uma placa positiva aqui carreguei positivamente ou seja retirei elétrons daqui deixei carregado positivamente e uma placa carregada negativamente como que vai ser o campo elétrico entre essas placas que nós chamamos aqui o esquema de placas paralelas como que vai ser placas paralelas nesse caso aqui tem uma distorção do campo elétrico deixa eu até desenhar o campo elétrico aqui isso aqui significa a linha do campo elétrico agora o que eu faço eu posso considerar o campo elétrico entre as placas de uma maneira uniforme essas linhas de campo elétrico saem paralelas de uma placa e chegam paralelas na outra placa sempre entrando positivo para o negativo não esqueça o campo elétrico sai positivo e entra no negativo nós vamos usar muito esse conceito entre placas paralelas uma aplicação muito interessante outro ponto interessante também que nós vamos estudar é se eu colocar uma carga de prova aqui no meio o que vai acontecer com essa carga depende se essa carga for negativa ela vai ser atraída para o lado positivo e se ela for positiva ela vai ser atraída para o lado negativo então ela vai ser sujeita a uma determinada força mas só dentro de uma linha de um campo elétrico então se ela estivesse fora de um campo elétrico isolada no espaço não teria força sobre ela agora essa parte que eu queria passar para vocês para o principal agora vamos aos exercícios pessoal eu vou na próxima semana eu vou dar continuidade aqui ao conceito de ao conceito de campo elétrico de uma maneira mais detalhada trabalhar com o movimento de partículas aqui eu quero pegar só o básico para não sobrecarregar essa semana só um ponto que eu quero colocar qual que é a unidade de campo elétrico que eu esqueci de falar a unidade de força elétrica é Newton obviamente e a unidade de campo elétrico vamos colocar aqui unidade unidade de campo elétrico não é assim né qual que vai ser simplesmente nós temos o seguinte pessoal se eu tenho que se nós vimos lá que o campo elétrico é a força sobre a carga o que nós temos força é dada em Newton e a carga é dada em Coulomb carga é dada em Coulomb logo a unidade que nós vamos utilizar é a chamada Newton por Coulomb Newton Coulomb ou melhor Newton por Coulomb não existe nenhuma outra unidade que deixe mais curta essa unidade eu vou colocar sempre Newton por Coulomb certo? nesse caso aqui estudos futuros quando nós vamos trabalhar com potencial elétrico aí essa unidade vai mudar um pouquinho vamos lá exercício 1 vamos aos exercícios vamos lá para a página 29 hoje a aula vai ser um pouco mais curta para não ficar muito contudo essa semana e nós temos o exercício 1 o exercício lá de Minas Gerais vai ser o seguinte entre duas placas A e B atua um campo elétrico uniforme é uma situação parecida com essa última aqui de módulo E veja a figura então nós temos o que? nós temos uma placa de um lado ela vai chamar o lado A e aqui desse outro lado da placa vai ser o lado B tá? e ele não mostra o sinal das placas nós vamos identificar na verdade existe então entre as cargas existe uma carga Q essa carga Q que eu coloco aqui vai ser a nossa carga de prova e essa carga de prova ela está se deslocando da direita para a esquerda certo? então a pergunta é a seguinte e a partir a partir do repouso sob efeito do campo elétrico agora é o seguinte podemos afirmar que essa carga é positiva negativa ou neutra aí ele diz que o campo elétrico é assim também outra informação que é extremamente importante para resolver o exercício o campo elétrico sai de A e vai para B para responder essa questão nós temos que identificar o sinal das placas se identificar o sinal das placas eu sei qual é o sinal dessa carga que está indo em direção da placa A vamos identificar o lado A o campo elétrico está saindo de A se ele está saindo de A ele possui cargas positivas e se ele está indo para B ele possui cargas a placa B possui cargas negativas logo o que vai acontecer? se o Q está indo para a esquerda ele está sendo atraído pelo lado positivo então o Q é negativo logo a resposta seria da questão seria a letra letra C que é negativa fácil né é fácil se você entender bem se vocês entenderem bem qual que é o qual que é o conceito aqui de campo elétrico saindo do positivo e do negativo certo? agora vamos lá para o exercício número 2 o exercício 2 é o seguinte exercício 2 agora para calcular o campo elétrico da fórmula do módulo do campo elétrico bem tranquilo também treinar bastante notação científica pessoal uma carga elétrica pontiforme Qzão essa carga aqui nós sabemos que é a geradora de campo Q maiúsculo vai ser o que? 6 microcoulombs ou 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs certo? está fixa em um determinado ponto determina a intensidade do vetor do campo elétrico quer saber quanto que vale o E? produzido por essa carga em um ponto distante 30 centímetros dela quem que é esse ponto distante? é a nossa distância 30 centímetros como a distância está em centímetros vamos ter que converter para metros também maior parte dos erros seria a falta de converter aqui ou o erro no cálculo de notação científica então vamos evitar esses erros mais simples 30 centímetros eu já vou converter para metros eu vou deixar em notação científica dei uma pensada nisso 10 elevado a menos 1 metros e a constante eletrostática é cavaco 9 vezes 10 elevado a 9 newton metro quadrado sobre coulomb ao quadrado agora só substituindo a fórmula eu vou escrever em outra cor aqui escrever em preto solução vamos escrever aqui Q é igual a K que multiplica o módulo de Q dividido por E ao quadrado aqui só não vai entrar a carga de prova mas é muito semelhante a lei de Coulomb isso aqui também surge da lei de Coulomb então o que nós vamos fazer substituir os valores eu vou substituir aqui depois vocês calculam também 10 elevado a 9 vezes vezes 6 vezes 10 elevado a menos 6 dividido pela distância distância é o que? a distância que nós temos é 3 vezes 10 elevado a menos 1 cuidado eu tenho que elevar o quadrado a distância aqui pessoal a maior parte do erro dos alunos é não esquecer de elevar o quadrado como vai ficar? multiplica o número que está na frente aqui multiplica esses dois números que estão na frente então vai ficar 54 vezes 10 daí vai ficar elevado a 9 e subtrair os expoentes 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a terceira dividido eleva ao quadrado o termo de baixo eleva 3 ao quadrado 9 vezes 10 elevado a multiplica os expoentes menos 2 como é que vai ficar aqui pessoal? vai ficar pegamos os 54 dividimos por 9 aqui vai dar 6 né? vamos ter 54 vezes 10 3 menos menos 2 vai dar elevado a 5 cuidado aqui na hora de fazer essa continha porque eu não vou pegar o 3 e vou subtrair menos menos 2 menos com menos fica mais então vai ficar 6 vezes 10 elevado a 5 qual é a unidade? unidade de campo elétrico é newton por clube aí substituição direta e agora vamos fazer fazer mais um exercício terceiro último exercício que eu vou resolver com vocês é o 4 o 5 e o 6 4, 5 e 6 vou resolver daí a semana que vem proximal e daí é mais um movimento de cargas o 5 talvez eu resolva dependendo do tempo agora aqui no vídeo então vamos lá é 3 o 3 é o seguinte uma partícula de massa de nós temos massa dessa partícula é 2,0 vezes 10 elevado a menos 5 e essa partícula tem carga de 6 vezes 10 a menos 8 coulombs e é colocado num campo elétrico uniforme de intensidade de quanto? 5 vezes 10 elevado a terceira newton por coulombe ele vai adquirir uma aceleração de quanto? essa questão aqui muita gente fica confusa porque diz mas não, eu vou tirar a aceleração se nós não vimos nenhuma aceleração lá na fórmula o que nós vamos fazer aqui? vamos aplicar aquela primeira equaçãozinha da força então seguinte nós vimos lá que o campo elétrico era o que? era a força elétrica sobre sobre a carga carga de prova agora nós estamos sabendo que não carga de prova agora é o seguinte essa força elétrica não é a força que vai fazer movimentar ou acelerar a carga aqui a partícula exatamente isso então nós temos que relembrar que a força elétrica é equilibrada até a força e a força a força é definida lá pela segunda lei de newton como é que é calculada a força? é a massa vezes a aceleração e a segunda lei de newton é válida lá para a força mecânica como força elétrica tanto faz então nós temos a força elétrica que é m vezes a ó pareceu a aceleração que nós queremos e nós temos a massa fechou o pacote aqui agora eu já vou isolar o valor da aceleração tá pessoal? então vocês podem substituir os valores aqui ou isolar o valor da aceleração eu vou fazer isolar o valor da aceleração vai ficar aceleração igual a campo elétrico vezes a carga dividido pela massa vai ficar agora só substituir os valores aqui eu vou pegar lá o campo elétrico 5 vezes 10 a terceira vezes a carga vai valer 6 vezes 10 a menos 8 dividido pela massa que é 2 vezes 10 elevado a menos 5 vou deixar para vocês fazerem esse cálculo para treinar vocês vão chegar ao valor da aceleração de 15 metros por segundo ao quadrado que é um valor extremamente alto mas é uma carga uma massa muito pequena então nós temos a aceleração da partícula exercício 5 pessoal então ele da página 29 ele consiste no que? num campo elétrico esse campo elétrico aqui ele é voltado para baixo tá? esse campo elétrico aqui é voltado para baixo porque ele é voltado para baixo? porque nós temos aqui a terra ela é composta porque predomina são cargas negativas e essas cargas negativas estão voltadas para baixo o que que acontece? o campo elétrico está indo na direção das cargas negativas nós temos colocamos uma carga de prova aqui uma carga Q de prova ela vai possuir uma massa M e o que que nós existe essa carga além da força elétrica sobre ela nós temos também uma força gravitacional ou seja a gravidade vai atuar sobre ela nós estamos aqui na terra então o que que nós temos? quais são as forças exercidas sobre a carga? quais são as forças exercidas sobre a carga? escreve em outra cor a primeira força que nós temos aqui se ela sujeita a força gravitacional nós temos essa carga sobre essa carga uma força peso tá? vou colocar aqui do lado força peso mas se vocês analisarem aqui o que que vai acontecer? vai acontecer vai acontecer que essa carga se ela é vamos dizer ele tá dizendo que essa carga ela é negativa é uma carga menos que se ela é negativa pra onde que vai ser a força elétrica sobre ela? que a terra vai exercício dela ela não vai poder ser atraída pro chão porque também o chão também é negativo então ele vai ter que se afastar do chão vai ser repelido então nós temos pra cima ela vai pra cima essa carga então vai existir uma força elétrica para cima então nós temos a força peso e uma força elétrica só que é o seguinte qual é a condição para que essa carga ela fique paradinha ela não suba e nem desça ela fique parada ela flutuando que a força elétrica seja igual a força peso se as forças forem iguais ela vai ficar paradinha então o que que nós vamos fazer o primeiro passo? nós vamos igualar a força elétrica com a força peso aí já é um passo muito importante se vocês fizerem essa igualar a força elétrica com a força peso é só definir aqui o que é a força elétrica e força peso que vocês viram lá na mecânica vocês resolvem tranquilamente o exercício vamos ver como é que faz isso força elétrica como é que é a força elétrica força elétrica nós temos aí os determinados valores a força elétrica nós definimos lá da primeira equação aquela mais simples é o que? é FEC é o campo elétrico vezes a carga o legal é que o exercício dá o valor do campo elétrico e dá o valor da carga então precisa esquentar a cabeça quanto que é a força peso? força peso nós vimos lá na mecânica ela é a massa da carga vezes a aceleração da gravidade aí agora ele pede para calcular o que que ele está pedindo para calcular? ele dá a aceleração da gravidade dá o valor da carga dá o campo elétrico e prepara para você calcular a massa é isso que nós vamos fazer o que nós vamos fazer aqui? essa massa esse g está multiplicando pode passar dividindo então nós temos invertendo os membros vai ficar massa igual a campo elétrico vezes o que? dividido pela aceleração da gravidade temos a nossa fórmula agora é só substituir os valores desta fórmula vou deixar também para vocês fazerem com mais detalhes para resolver com mais detalhes e nós temos o seguinte eu vou resolver em outra forma vai ficar massa que nós queremos saber igual a campo elétrico o campo elétrico eu vou pegar lá do enunciado o campo elétrico o exercício diz que é 150 N por C substituir aqui vezes quanto que vale a carga? a carga por massa seja negativa nós vamos colocar ela em módulo então não vai ficar positiva porque nós queremos saber a massa não pode ficar negativa é o módulo da carga então massa vale 4 vezes 10 é menos 6 também está no enunciado do exercício 4 vezes 10 é menos 6 carga e a aceleração da gravidade é 10 pode cortar esse zero aqui em cima com o zero de baixo está falhando já a canetinha então nós temos que a massa é nós pegamos aqui o valor 15 vezes 4 60 vezes 10 elevado a menos 6 isso aqui é o resultado em outras palavras aqui esse resultado está em quilogramas vocês podem se perguntar mas o professor não está batendo com nenhum resultado da alternativa é porque ele quer saber esse valor em gramas então em quilogramas nós chegamos em gramas como é que vai ficar a ideia é que você uma dica para vocês fazerem aqui é reescrever esse número aqui sem notação científica e daí depois multiplicar por mil aí fecha o resultado vamos ver aqui massa é a mesma coisa que escrever o que 60 vezes 10 é menos 6 agora eu vou copiar aqui para não errar os zeros 0,0000060kg só escrevi o número normal sem notação científica vou conferir é menos 6 1,2,3,4,5,6 ok isso mesmo para não errar menos 0 e agora o que nós podemos fazer aqui multiplicar por para converter para gramas é só multiplicar por mil multiplicando por mil o que a gente faz corta 3 zeros do mil e corta 3 zeros aqui então a massa vai ficar igual a 0,006 gramas aí esse é o resultado final que vai dar a letra 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 beleza então está aí alguns exercícios para treinar eu resolvi também esse aqui porque eu vou pedir uma hora do estudo muito parecido com esse vocês vão resolver então para mim como tarefa tarefa vocês entregam esses exercícios como tarefa do dia e também eu vou pedir para vocês entregarem a foto enviar a foto dos exercícios que vocês resolveram agora porque muita gente não está assistindo o vídeo então uma forma de saber se o aluno está assistindo o vídeo ou não é enviar também a foto das atividades eu sei eu vou receber muito mais arquivo vai dar muito mais trabalho mas vale a pena porque tem muitos alunos que não estão assistindo as videoaulas que estão tentando fazer isso é muito perigoso porque daí às vezes não sabe resolve de qualquer jeito o que nós temos hora de estudo hora de estudo vocês vão fazer a página 34 e vai pegar também a página 35 não tudo vocês vão resolver o exercício 18 o exercício 18 é o conceito de campo elétrico mas eu vou começar a aula o número 19 é o aderecer sentido de vetor campo elétrico em termos de força de força e campo elétrico também nós vimos ali das cargas e o 20 é um exercício muito parecido com esse último aqui só que o lugar de calcular a massa da partícula ele pede para calcular o módulo do campo elétrico F beleza pessoal então terminamos por aqui a aula muito obrigado pela atenção até mais pessoal um abraço tchau tchau tchau